Carlos, Eduardo Lino, pra fadar de Corinthians, de Resende, essa é a terceira Saída do Vitor Trabalha com o Tuzuma, vitória, um empate e uma derrota exatamente para o Corinthians Biro Faz a bola longa, chega pra cortar o Zé Carlos Aí o Biro, recupera pro Corinthians, Biro! Que veio pro jogo, pra substituir muito bem O goleiro que foi embora, o Pedro Lá pela direita, joga no Biro Biro canhotinho, Felipe, camisa 8 do Resende Lá na esquerda, balança, tenta fazer a finta o Douglas Brendon Jogou errado, Biro vem, recupera Biro com o Maná, devolução pro Biro As definições pras oitavas Biro O tempo de 0 a 0 Biro Que bolão dele pra direita Que fez base no Corinthians, sub-17, também sub-19, sub-20 Tem apenas 19 anos Aí o Biro Ele tem pedido muito pro Vitor, que ele chama de Zé Afinal de contas o nome dele é José Vitor Tem pedido muito O campeonato carioca, que começa daqui a pouco também Estreia dia 27 Aí o Léo Maná Biro Boa bola do Biro Um bolão, um bolão pro Matheus GOOOOOOOL Joga no Biro Olha a categoria do Biro Olha o bolão do Biro Pro Matheus Araújo Pra girar Pra escolher o canto Pra fazer com muita categoria Conseguiu Chega no Bismarck Não chega legal Vitor vem e tira Aí o Biro Muito frio o Biro Em cima dele Chega o alemão Tira a primeira Segunda do Matheus Araújo Esse é Biro Embora do Biro Vem o desvio Vem a sobra Tentativa Do Peixoto Tentou o calcanheiro Não achou Agora a bola vai sobrar no Biro Agora vem Velocifane Pé direito na bola Que bolão dele Que bolão dele Pro Kevin Não conseguiu Voltou pro Biro Salles Era reserva até ontem Salles Se agigantou Virou Cobrança Já autorizado o Biro Pé esquerdo na bola Vem a bola viajando Alemão Galera Eles se enfrentam Na próxima fase Vamos ver esse ataque do Biro Biro joga pela direita Faranda Biro Biro tenta Faz isso O Raul ficou contente com ele Não teve que correr Mais 100 metros Deixa eu ver essa bola Pro Biro Olha o Biro de fora da área Biro Passe do alemão Interessante pro Biro Pro Maná Maná rola pra trás Recebe o Biro Biro já agir Cedro Rezende Bola aqui na esquerda Vem Corinthians Biro Tá de frente o Biro O Varanda Arbitragem autoriza É o Biro Pé esquerdo Jogando com tranquilidade Pro time do Corinthians Aí o Biro Maná passa pela direita Por dentro Já se manda Giovani Biro fica com ela Vem travando Vem ganhando Douglas Douglas ganhou do Biro Com a 20 Pra entrada Do Rian Com a 16 Vem ganhando Vem ganhando ز